Item 29, processo 48.500.5982-2016-97. Trata-se de anuência à transferência do controle societário direto da CELG Distribuição, CELG-D, atualmente compartilhado pelas empresas Companhia CELG de Participações, CELG-PAR, Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras, e por acionistas minoritários, para a Enel Brasil S.A. Relator, diretor José Jirosa Júnior. A CELG é titular do contrato de concessão de serviço por distribuição de energia elétrica de número 63-2000 e o atual quadro societário da CELG é 50,93% detido pela Eletrobras, 49% pela CELG-PAR e 0,07% por acionistas minoritários. Em 16 de 12 de 16, a CELG-D protocolou na ANEL o pedido de anuência prévia para transferência do controle acionário. Em 13 de janeiro de 17, a SFF analisou o pedido nos termos da nota técnica número 7 e concluiu pela inexistência de óbvios à efetivação da operação pleiteada. Em 13 de janeiro de 16, a SCT informou a inexistência de impedimento técnico ou legal em relação à operação de transferência de controle societário em questão. Em 16 de janeiro de 17, o processo veio à minha relatoria. Em 18 de janeiro de 17, foi solicitada a inclusão da matéria na pauta, na RPO, no dia 24. Todavia, no dia 20 de janeiro de 17, a CELG-PAR, na condição de detentor de 49% das ações da CELG-D, requeriu a reunião com esse relator para esclarecimento, razão pelo qual o processo foi retirado de pauta. Em 25 de janeiro de 17, em reunião ocorrida na sede da ANEL com o representante da CELG-PAR, foram prestados esclarecimento, de modo que, na mesma data, o processo foi incluído na pauta da presente reunião público-ordinária. Em 25 de janeiro de 17, a CELG-D e a ANEL solicitaram que a ANEL considere, no âmbito do presente processo, as disposições do capítulo 6, item 6.1 do edital de venda de ações e de controle da CELG-D, por ser condições vinculantes à proposta. Em 27 de janeiro de 16, com vista devido à instrução processual, a ANEL solicitou manifestação do Ministério das Minas e Energia para esclarecer contra o enquadramento do item 6.1 citado no edital, ao disposto do artigo 9, parágrafo 5 da Lei nº 12.783, de 13. Em 30 de 1 de 16, o MME esclareceu que o deslocamento das metas previstas no item 6.1 do edital é condição vinculante na formulação de proposta e a partir do enquadramento da alienação das ações da CELG-D pelo poder concedente no artigo 11, parágrafo 5 da Lei nº 12.783, com redação dada pela Lei nº 13.360, de 2016. É o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de anuência prévia, transferência do controle acionário da CELG-Distribuição, nos termos da Resolução Normativa nº 484.012. Consta dos autos que o novo controlador atende às exigências de capacidade técnica, doneidade financeira e regularidade fiscal e jurídica, de modo que a minuta de resolução autorizativa está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, trata-se de análise do pedido de anuência prévia, ANEL, para transferência do controle acionário da CELG-D, ANEL, que se sagrou vencedora no leilão do Programa Nacional de Desestatização nº 2, de 16, para alienação de ações ordinárias da constitucionária. Portanto, para a realização da operação, é necessária a anuência prévia nos termos do inciso 1º do artigo 5 da Resolução 484.012. E a operação em questão resultará na composição descrita no quadro a seguir. A ANEL Brasil é detentora de 94,84% e a Eletrobras em 5,16%. A legislação em vigor exige a anuência da ANEL para transferência do controle da concessionária. Para tanto, o pretenso controlador deverá atender às exigências de capacidade técnica, de unidade financeira e regularidade jurídica e fiscal, e comprometer-se a cumprir todas as normas que regem e a outorga vigente. As informações enviadas pela interessada foram analisadas pela SFF e estão em conformidade com a documentação exigida. No tocante, a instrução processual referente aos requisitos jurídicos, compromisso de manutenção de capacidade técnica e economia financeira e de regularidade fiscal da empresa entrante. Adicionalmente, com base na previsão editalista, a CELGD e a ANEL pleitearam, no âmbito do presente, o processo que trata da anuência a transferência do controle societário direto da CELGD, que além das disposições da Resolução 484, a ANEL considera as disposições do capítulo 6, item 6.1 do edital de venda das ações e do controle da CELGD. As partes ponderam que se trata de condição editalista vinculante do poder concedente para a alienação do controle nos termos do artigo 9º, parágrafo 5º da Lei nº 12.783, a qual prevê que sejam incluídas alterações das tabelas de limites globais de DEC e EFEC-I, e das inequações de que eu trato o anexo 2 e a subcláusula 2 da cláusula 1 do anexo 3 do 5º termo aditivo ao contrato de concessão nº 6.3.2000. Tal constatação modificou a consul da ANEL ao MME. E, nesse sentido, além da formalização da transferência do controle da CELGD, a minuta de termo aditivo também contempla as alterações do contrato de concessão. Sob responsabilidade da análise da ANEL, restou a anuência e a transferência do controle qual seja a verificação formal de que o vencedor do leilão possui a qualificação necessária para se tornar concessionário de serviço público de distribuição. E, sob responsabilidade do poder concedente, no exercício de sua prerrogativa, a oportunidade de oferecer em processo de privatização deslocamento dos limites contratuais nos termos do artigo 9º, parágrafo 5º da Lei nº 12.783, de 13. Então, diante do exposto e do que consta do processo em tela, voto por anuir a transferência do controle societário direto da CELGD, atualmente detida pela Eletrobras, para a ANEL Brasil S.A. Nos termos da minuta de resolução autorizativa anexa, estabelecer que a transferência de controle societário, ora autorizada, deverá ser implementada e formalizada em até 120 dias, e a documentação comprobatória encaminhada à ANEL no prazo de 30 dias, a contar da data de sua efetiva ação, sob pena de caducidade da anuência concedida. Aprovar a minuta do sexto termo aditivo ao contrato de concessão para prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica, nº 63-2000, o qual deverá ser assinado pela concessionária e suas acionistas, no prazo de até 30 dias, a contar da data em que a SFF entender cumprir da obrigação estabelecida na resolução autorizativa, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decide por anuir a transferência do controle societário direto da CELGD, distribuição S.A., atualmente detido pela Eletrobras, para a Enel Brasil S.A., nos termos da minuta, resolução autorizativa anexa, estabelecer também que a transferência do controle societário, ora autorizada, deverá ser... Deverá ser implementada e formalizada em até 120 dias. A contada da documentação e a correspondente documentação comprobatória encaminhada a Anel no prazo de até 30 dias, a contada a data de sua efetivação, sob pena de caducidade da doença concedida. Também por aprovar a minuta do sexto termo aditivo ao contrato de concessão para prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, número 063-2000, Anel, o qual deverá ser assinado pela concessionária e seus acionistas no prazo de até 30 dias, a contada a data em que a SFF entender cumprida a obrigação estabelecida na resolução autorizativa, ou seja, de implementar e encaminhar a documentação correspondente. Próximo item.